Geralmente os filmes que falam de histórias que de fato aconteceram acabam chamando mais a atenção. Mesmo a gente sabendo que no cinema, a gente sabe, as histórias que aconteceram são bem transformadas, acabam ficando bem distantes da realidade, mas a gente gosta de ter aquela sensação de que aquilo que nós vimos realmente aconteceu. É o caso do filme A Dama Dourada, que conta uma história que aconteceu com um quadro, exatamente, um quadro muito famoso, um quadro que vale milhões de dólares, que foi pintado pelo Gustav Klimt. E qual é a história desse quadro que o filme A Dama Dourada conta? Pois bem, a história é centralizada na personagem da Ellen Mirren, aliás, uma excelente atriz britânica, essa Ellen Mirren. Ela vive o papel da mulher que foi a dona do quadro durante a Segunda Guerra Mundial. Aliás, os antecessores dela foram os donos do quadro e ela teria aquele quadro como herança. Só que ela, por ser judia, ela foi extraditada da Áustria, toda a família dela, e as obras de arte foram confiscadas pelos nazistas. Isso é uma coisa muito comum na época da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, anos depois, já na década de 80, essa mulher entra numa batalha judicial milionária contra o governo da Áustria para reaver o quadro, que ela tenta provar que era da família dela. É isso que o filme A Dama Dourada mostra. Um filme bastante interessante que vem resgatar essa história que ainda não acabou sobre as obras de arte roubadas, confiscadas pelos nazistas durante a Segunda Guerra e que estariam hoje por ali em vários museus do mundo que não gostariam de devolvê-las aos seus antigos donos. É um trabalho interessante, tem uma boa reconstituição de época, né, porque tudo se passa na década de 80. E, claro, tem a Ellen Mirren no papel principal, o que é sempre uma coisa muito boa de se ver no cinema. Dramaturgicamente, assim falando, ele não é um filme que vai inovar. Ele tem uma estética ok, né, às vezes até meio parecido com estética de televisão, aquela coisa mais minissérie, mas é muito interessante a gente até analisar essas questões do direito internacional de um quadro roubado há 40, 50, 60 anos, o que significa isso hoje para os seus verdadeiros donos. A Dama Dourada, para quem gosta de uma boa história, baseada em fatos reais, já está em cartaz nos cinemas. Esqueci.